Olá rapaziada, olá galerinha, um grande abraço para todo mundo pessoal Galera, é o seguinte, hoje eu quero compartilhar com vocês uma curiosidade galera A respeito da libélula A libélula, que a gente vê por aí, que ela vem e bate a bundinha na água, no tanque dos peixes Ela não está se refrescando não pessoal, ela está colocando ovos na água E hoje cedo eu me deparei com uma coisa muito legal, aqui numa caixa onde eu criava lêminas Onde eu reproduzia lêminas, onde eu achei exoesqueletos de ninfas, de libélulas E como é uma coisa difícil de se achar, não é toda hora que a gente acha isso Até porque leva muito tempo, até anos, para uma larva de libélula sair da água e poder eclodir e virar uma libélula adulta Eu achei exoesqueletos hoje, aqui numa caixa de lêminas Então eu quero mostrar para vocês e comentar com vocês sobre isso, porque é muito legal Porque a gente vê vários amigos por aí, achando larvas dentro dos seus tanques de peixe Dentro de decantador, dentro de camas d'água, onde cultivam suas plantas aquáticas E isso é muito interessante galera Seria bom ter libélulas no seu sistema? Galera, é muito bom sim, ter libélula no sistema, tá? É muito sadio, principalmente para a gente Por quê? Porque para quem ainda não conhece, pessoal, a libélula é o maior predador de mosquitos, moscas Principalmente pernelongo, inclusive o Aedes aegypti, né? Ela é o principal inimigo desses pernelongos aí, moscas e qualquer tipo de inseto voador Ela se alimenta deles no ar, né? Então, ela quando a libélula vem, bate a bundinha na água, ela está depositando seus ovos ali Vai gerar larvas Essas larvas vão virar ninfas Elas vão se alimentar, pessoal, de tudo que tem De pequenas larvas ou pequenos animais Até mesmo girinos E alevinos Ela se alimenta de alevino, pessoal Então, qual o cuidado que a gente deve ter? Prestar atenção Quando houver o surgimento de alevinos dentro do tanque dos peixes Qual seria a precaução a tomar? Uma é você prestar atenção Assim que surgirem os alevinos Você retirá-los e colocá-los num tanque rede ou num tanque à parte Um tanque protegido Ou deixar as matrizes separadas Num tanque próprio para elas mesmo Porque assim você vai controlar mais facilmente a procria de alevinos Então, pessoal, é muito legal É uma curiosidade muito legal Inclusive em vários grupos de aquaponistas A gente vê o pessoal postando fotos e perguntando Que raio que é isso aqui? Que larva que é isso aqui? Que bicho que é esse que apareceu no meu sistema? Em lagoas, né? Vários amigos em criação de peixes já encontraram larvas De libélula dentro e não sabiam o que que eram Então eu quero mostrar para vocês, pessoal Tivemos a felicidade de achar exoesqueletos de ninfas de libélulas em nosso sistema E agora eu quero mostrar para vocês Ok, rapaziada? Vamos lá Um grande abraço para todo mundo E vamos mostrar Então, meus amigos Nessa caixinha aqui Nessa metade de bombona Onde eu reproduzi algumas lêminas Que ela já está desativada Há alguns dias Por causa das grandes chuvas que tiveram por aqui A gente perdeu praticamente quase todas as aquáticas nossas, né? E inclusive a gente está tendo que recomeçar A reprodução do cultivo das nossas aquáticas E aqui é o seguinte, pessoal Olha que interessante Para quem não sabe, galera A maior parte do ciclo de sua vida O ciclo da libélula É vivida como ninfa Que pode durar, pessoal Muitos e muitos anos Até quatro anos ou mais Olha que interessante aqui Assim que a ninfa, pessoal Estar totalmente desenvolvida Chega o momento onde ela sai da água Para se transformar na libélula adulta Ela quebra Essa casquinha aqui Está dando para pegar legal, pessoal? Tem uma claridade aqui, né? Ela quebra essa casca E sai para a nova vida Sai para a vida adulta dela Pronta para reproduzir E quando ela se torna adulta, pessoal Ela vive apenas cerca de dois meses Olha só Somente dois meses Depois que a libélula Bota seus ovos na água Que surgem as primeiras larvinhas Ela vai se transformando Vai desenvolvendo Até se transformar nessa ninfa Elas são extremamente agressivas Dentro da água São carnívoras, né? Se alimenta de qualquer tipo de larva O girino Principalmente os alevinos aí Para a gente que tem criação de peixe É ficar atento Ela controla Ela come qualquer tipo de larva Que estiver dentro do sistema Então é muito bom Ter as ninfas Dentro do nosso sistema Para não ter perigo De ninguém falar Que a gente está gerando dengue Ou pernelonga Ou qualquer coisa parecida A maior parte, pessoal Do ciclo da vida da libélula É dentro da água A libélula tem três Três fases da vida dela Que é o ovo A ninfa E a fase adulta Como eu já falei A maior parte da vida dela É como ninfa Dentro da água Ok, rapaziada? Uma outra Uma outra informação legal, pessoal É que essa casca aí da ninfa Esse exoesqueleto Ele tem um nome meio cabuloso Viu, pessoal? Ele tem um nome de Exúvia Que nome esquisito, né? Vamos ver se essa aqui está Essa aqui já está Meio solta Que legal Vamos aqui na sombra Vamos na sombra Para ver se dá para ver legalzinho aqui Não está dando zoom, né, pessoal? Não está dando para pegar Agora pegou Olha que interessante Ela quebra Faz um furinho nas costas Ela sai por aqui, ó Olha só Aqui é só a casquinha dela Está oca, pessoal Está oca Ó Oquinho, oquinho Vamos jogar aqui na água Para ver se Se algum lambarizinho Depois vem pegar Lambarizinho fica louco, ó Que interessante, hein? Vamos voltar lá, galera? Então Ela gerou Dentro dessa caixa E quando ela atinge a fase De se transformar para adulto Ela procura algum lugar Uma árvore Um galho Ou uma planta aquática Para sair daí Olha que legal Que interessante, né, pessoal? Ela fura pelas costas, ó Antes de sair Então aqui eu tinha três Três ninfas Que se transformaram Em libélulas adultas Que interessante, né, galera? Então fica assim, pessoal Tá? Não Não fiquem assustados Quando acharem esse tipo de larva Esse tipo de ninfa No sistema de vocês aí Até fiquem Fiquem felizes Por isso aqui Pois isso é uma É uma tremenda dádiva Dos deuses, né? Para nos livrar Nos livrar das larvas De pernilongos aí É só tomar cuidado Com os alevinos Separá-los, né? Num tanquinho rede Até se tornarem juvenis E serem repassados Para o tanque principal Então, rapaziada Então, galerinha Eu achei muito legal Compartilhar com vocês Essa experiência Passar essa informação Para vocês aí, tá? Para que vocês não tenham dúvida Ou nem levem sustos Quando acharem A ninfazinha Da libélula No seu sistema, tá? Eu quero deixar um grande abraço A todos Pedindo que mande aquele likezinho Para a gente aí Mande aquele joinha Se inscrevam no canal Para acompanhar as novidades Os novos vídeos As atualizações Ok, rapaziada? E eu estou aqui com o Samuel Pinto Que quer deixar Mandar um recado especial Aqui Para alguém Vai Para o tio Adilson O que você quer mandar Para o tio Adilson? Bem grandão Adilson Um abraço Bem grandão Do Samuel Pinto Para você Rapaziada Vamos lá Até a próxima Se Deus quiser